Música Esta é uma história tão impressionante que por vezes parece fugir a realidade. Entretanto, é um fato real mostrando a força do mal vencida pelo poder do sangue de Jesus Cristo. As cenas seguintes foram extraídas dos arquivos jornalísticos de Silvio Amaral e se desenrolam no profundo vale da Grutinha, município de Cachoeiro do Itapemirim Espírito Santo, no ano de 1965. Música Alfredo Lino de Freitas, moço pacato e trabalhador, perfeitamente normal, física e mentalmente, mora no vale da Grutinha, onde todos vivem na lavoura. Seus moradores se reúnem todas as tardes em sua casa para uma descontraída palestra. O tempo passa ligeiro e só quando o sol se põe por detrás dos montes, deixando sombras no ocidente, é que o grupo se dispersa. No grupo havia um moço chamado Nestor, que era macumbeiro. Uma tarde, por motivos banais, ele se desentende com Alfredo e é tomado de um estranho ódio e jura a vingança. Isso não vai ficar assim. Você vai ver o que vai lhe acontecer. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Aguarde para você ver o que vai ser de sua vida. Em seguida, Nestor dirige-se a um laranjal, colhe duas frutas, faz um trabalho diabólico e volta ao grupo, oferecendo-as ao Alfredo. Alfredo, desculpe-me por esta atitude agressiva. Eu estou um pouco nervoso. Não sei o que está acontecendo comigo, mas, olhe, eu apanhei estas laranjas para você e chupem-as. Nada mais há entre nós. Somos os mesmos amigos de sempre. O moço, sem maldade, toma uma das laranjas. Chupa. O Nestor, alegando algum motivo, despede-se do pessoal e sai correndo. Quando Alfredo chupa a segunda laranja, algo estranho acontece. Ele salta e começa a urrar como se for um animal selvagem. Todos se espantam. O que aconteceu? Alfredo, Alfredo! O moço não responde e segue em direção à sua casa. No caminho, encontra-se com o morador do local, o pordobesídeo, que também é macumbeiro e reconhece o espírito que está nele. Eu bem avisei que o diabo queria entrar no corpo de alguém aqui e entrou mesmo. Daí em diante começa o drama de Alfredo, que de uma pessoa pacata transforma-se em um bicho. Seu cabelo cresce, sua barba fica enorme. Não corta as unhas, não muda de roupa, jamais toma banho. Não come nem dorme em casa. Não fala mais com ninguém. Nele, de humano, há somente a forma física e os olhos. E mesmo assim, faiscando um fogo misterioso e orrendo. Alfredo está prisioneiro de Satanás. Vive como um selvagem dentro da mata. Nas raras noites em que dorme no porão de sua casa, é uma verdadeira tragédia para os seus familiares. Ele dá gritos tétricos, como se uma legião de demônios ali estivesse numa orgia infernal. Seus parentes, o desejo de ver o liberto do espírito mau, procuram na macumba centros espíritas padres, os quais fazem trabalhos de feitiçaria, águas ventas, velas e uma série de rituais sem resultado algum. Passado algum tempo, o moço tem uma aparente melhora. Nesse período, constitui família e parece que tudo vai indo bem. Mas em certa manhã, Alfredo encontra na janela de sua casa uma bola de açúcar. Uma força estranha impele-o a comer o alimento. Não resiste à tentação. Come a bola de açúcar. Sente uma tonteira. O corpo começa a vacilar e finalmente cai ao solo. A esposa vê a queda e julga ser um tombo comum. Mas Alfredo não se levanta. Ela corre em socorro do marido. Vêm também os irmãos da vítima, os companheiros e o levam para casa. Alfredo! 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 Novamente, o arraial é sacudido pela triste história de Alfredo Lino de Freitas. Dias após o acontecimento, começa a sentir violenta dor do estômago. Consulta centros espíritas. Começa a tomar os medicamentos. Os sintomas das moléstias mudam de lugar. Os incômodos passam a atuar noutras partes do seu corpo. Voltando a consultar-se no centro espírita, o diabo manifesta-se e diz... Eu não quero trazer enganados. Estes remédios não fazem efeito algum. O Alfredo não tem doença alguma. Eu, eu, eu sou o demônio que está nele, causando toda essa perturbação. Ele não tem direito de tomar remédio. Comer, beber, dormir, enfim, de viver. Eu, 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 eu... Tchau, tchau. A mãe de Alfredo, vendo-o a sofrer, chama-o carinhosamente. Alfredo, meu filho, Alfredo, meu filho. Este que está aqui não é mais o seu filho. Alfredo passa três meses sem se alimentar e sem beber líquido algum. Estendido numa cama, sem se mexer, parece estar morto. Barbado, cabeludo, fétido e, por incrível que pareça, não emagrece um grama. Passado este tempo, levanta-se e prossegue com a sua triste vida. Certo dia, um servo do Senhor, de nome Silas, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua Samuel Levi, 135, cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, visita a família do Alfredo e fica sabendo de sua história. Logo descobre o que está por detrás de tudo. Este moço está endemoniado. Uma legião demoníaca apossou-se de sua alma. Mas eu sei, eu sei onde está a solução. Jesus Cristo pode libertá-lo. Só há uma condição, crer. Se vocês aceitarem a visita de nossa igreja, tenho certeza que o Alfredo vai ficar liberto. A família do Alfredo, religiosa por tradição, não quis aceitar a visita da Igreja Evangélica. Reluta. Enquanto isto, o moço sofre amargamente. Depois daquele dia, passam-se oito meses antes que aceitem o socorro divino. Alfredo atinge o máximo do seu sofrimento. Ao menor vestígio de pessoa, foge para dentro da mata. Sua mãe deixa o alimento pendurado num galho de árvore. Ele come e volta para o mato. É de fato um monstro selvagem. A alma escravizada pelo demônio. Finalmente, a família aceita a visita do pastor e da igreja. Um grupo de 40 irmãos, tendo à frente o pastor José Cláudio Cruz, preparam-se em jejum e oração para uma grande batalha espiritual. O arraial onde mora a família está situado entre os montes. O sol aclara o vale, acentuando o verdor das matas. Pelo trilho caminham os soldados de Cristo. Haviam andado bastante quando avistam o Alfredo rodeando a casa. Erguendo os olhos, ele vê um grupo de pessoas descendo o morro. Prepara-se para fugir e, neste momento, dá-se o primeiro milagre. O homem que fugia ao ver uma só pessoa, fica detido na presença de 40 irmãos. Era o primeiro milagre. Era o poder do Espírito Santo em todas as suas dimensões. Era o resultado de uma oração feita no alto da colina. Os irmãos continuam a descer. É um quadro majestoso de fé. Chega onde está o moço. Parado. Olhar perdido sem fixar a ninguém. E mais parece um fantasma vindo do outro mundo. Começa um rápido culto. As vozes, um vidas pelo poder de Deus, ecoam dentro do vale, num brado de alerta contra o cruel inimigo. Canta o belo hino, A Poder no Sangue de Jesus. O teu pecado tu queres deixar no sangue, ao poder, sim, ao poder. Queres no mal a vitória ganhar, teu sangue tem esse poder. A Poder, sim, o sangue, nesse sangue de Jesus. A Poder, sim, no salvo, ó fiel Cristo da cruz. Todo vale e treme ao impacto de um poder sobrenatural. Luz e trevas se encontram. Quem vencerá? Chega o momento da oração. O pastor ora e os irmãos o acompanham. As vozes se elevam ao trono da graça. Suplicam ao Senhor dos exércitos que liberte a alma daquele infeliz homem. Ó Deus, rogamos a ti neste momento. Que libertes esta alma, prisioneira de Satanás. Cremos no seu eterno poder. E de acordo com sua palavra, nós ordenamos que, em nome de Jesus Cristo, que este demônio deixe esta vida agora e não volte nunca mais. Sai, demônio! Tenho o poder do sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém! Cai fogo do céu e aniquila o inimigo que aprisiona o Alfredo. Agora, ele está calvo. Olhar tranquilo, está liberto. Satanás é derrotado por Jesus Cristo. O poder se manifesta e todos glorificam a Deus. Logo, o moço deixa o pastor cortar as suas unhas e cabelos. É uma nova criatura. O milagre deixa todo o lugarejo admirado. Alfredo se converte juntamente com toda a sua família. Quase todos os moradores da localidade se convertem a Cristo. As sombras de um triste passado transformam-se em luzes da glória de Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Salvador e Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. O milagre deixa todo o mundo. Jesus Cristo para todo o sempre. O milagre deixa todo o mundo. Jesus, o que será de mim? Sem teu amor a vida não tem mais valor Tu és o santo amor de Deus, meu bem feito Sem ti o que será de mim Tu és o santo amor de Deus, meu bem feito Sem ti o que será de mim Aqui só tem tristeza e dor E já não existe mais amor Jesus, o teu amor já me transformou Sem ti o que será de mim Jesus, o teu amor já me transformou Em ti o que será de mim A oração do pastor Ela tem muito poder Foi dada pelo Senhor Que fez o céu, eu e você Oculta está uma bênção E o fogo está caindo É a presença do Senhor Está entrando em nosso ser Um anjo então eu serei No céu de esplendor Honra de glória Honra de glória eu darei A Jesus nosso Senhor Oculta está uma bênção E o fogo está caindo É a presença do Senhor Que está entrando em nosso ser É a presença do Senhor Jesus, meu mestre, meu mestre e meu rei Louvores a te darei Enquanto aqui eu viver A ti eu louvarei Aqui no mundo só tem Tribulação e pavor Mas quem aceita Jesus Já goza o teu amor A minha vida aqui Sofria muita aflição Mas Jesus Cristo me deu Mas Jesus Cristo me deu Sua paz e perdão Jesus me ajuda a vencer Eu sei que tu tem poder Se tu me der Se tu me der tua graça Eu sei que eu vou vencer 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 Mãezinha querida Hoje é teu dia Eu quero lhe abraçar Pois tu é a rosa Pois tu é a rosa Que Jesus me deu E nunca eu vou desprezar Mamãe não fique triste Pois hoje é um dia festivo É um dia de paz e alegria Que faz a mãezinha feliz Mamãe não fique triste Pois hoje é um dia festivo É um dia de paz e alegria Que faz a mãezinha feliz Mãezinha tu és a florzinha Mãezinha mais linda Que Jesus me deu E toda a minha vida Eu hei de amar Igual Deus ama os céus Mamãe não fique triste Pois hoje é um dia festivo É um dia de paz e alegria Que faz a mãezinha feliz Mamãe não fique triste Pois hoje é um dia festivo É um dia de paz e alegria Que faz a mãezinha feliz Nem quão pois O que é um dia de paz? É um dia de paz e alegria O milagre que eu recebi, ninguém pode operar A cura da paralisia, dentro do meu próprio lar Ouvi uma grande alegria, quando o meu Jesus me curou Eu era de um jeito terrível, mas pela graça, onde eu estou? Eu sei que Deus é comigo, e com Ele também estou A minha jornada agora é tanta para o meu Senhor Ouvi uma grande alegria, quando o meu Jesus me curou Eu era de um jeito terrível, mas pela graça, onde eu estou? Eu sou grande há muito tempo, e nunca me desviei E neste caminho santo, eu seguirei sempre com o meu Rei Ouvi uma grande alegria, quando o meu Jesus me curou Eu era de um jeito terrível, mas pela graça, onde eu estou? Quando eu estava no mundo, pagava sem direção Um dia Cristo chamou-me, para me dar sua mão Eu ouvi a fala sempre, sou Cristo crucificado Se eu soubesse há mais tempo, já teria o aceitado Amigo que está desviado Amigo que está desviado, tu deves logo voltar Peça perdão agora, Cristo quer te perdoar Eu ouvi a fala sempre, sou Cristo crucificado Se eu soubesse há mais tempo, já teria o aceitado Pois sofrimento da vida, brevemente finjará Se aceitares a Cristo, irás com Ele morar Se eu soubesse há mais tempo, já teria o aceitado Se eu soubesse há mais tempo, já teria o aceitado Se eu soubesse há mais tempo, já teria o aceitado